O jogo para a Serra Branca e a Atleta dos Bredos. Serra Branca veio enfrentar os Bredos aqui na Arena dos Bredos e empatou esse jogo. É por um a um. E saiu na frente, um gol de Nena, e os Bredos foram lá e empatou. E nós estamos aqui com o Braz, né? As duas equipes, eles jogadores importantes, um bate-bata ali. E o juiz, se não tomasse providência, tinha saído de briga num espetáculo tão bonito como esse, né, Braz? É, o time de nós começou um ano mal, né? Três derrotas seguidas. Aí, conversemos o jogador entre si. E acertem bem o time agora. Merecia a vitória contra os Bredos, mas foi um bom jogo. Ô, Braz, estreia agora do Terno Novo. A Nasa mandou, né, diretamente para a Serra Branca, que não estava aguentando. Com tanta derrota da Serra Branca. E agora está dando um passo mais à frente da Serra Branca. Agora está ficando mais fácil, Braz, com essa equipe que entrou dentro de campo hoje. É, o time jogou bastante. Acertou a marcação, que é o principal, para não levar gol. E tentamos até o fim a vitória, mas ficou empate o jogo. Mas o time hoje jogou bem. Está de parabéns. Braz, que bolão foi aquele, Braz. Que bola covada não ter entrado naquela bola, a bola da virada. Você olhou para o goleiro, deu por cima, sabendo que o goleiro é muito bom, né? O goleiro deu ao cima, é muito bom. Você olhou e jogou no canto e a bola não entrou. É, esse mal hoje levou sorte, né? No primeiro tempo eu tive uma chance clara com ele, errei o chute. Aí agora no finalzinho ele estava adiantado um pouco, eu tentei por cima. Aí a bola caprichou, foi na trava, mas é assim mesmo, né? Ficou um a um, jogamos bastante. O time está de parabéns hoje. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Braz, hein? Não fez o dele, mas fez com o quê? Mas a bola covada não entrou e ficou assim. O resultado do jogo, um para a Serra Branca e um para a Bredos aqui na Arena do Bredos.